Porque só se batiza pecadores. Batismo não é para pessoas perfeitas. Se você falar assim, pastor, eu só vou batizar quando for perfeito. Eu perguntei, quando é que a pessoa vai se batizar desse jeito? Nunca. Só teve um, meus amigos, que se batizou, mas nunca pegou. Quem foi? Jesus Cristo. Se ele nunca pegou e foi batizado, por que ele foi batizado então? Para nos dar o verdadeiro exemplo. Ele disse, assim como eu fiz, passais vós também. Ah, meu amigo, outra coisa que nós temos que ponderar aqui. Batismo é morte para o? E o que é pecado? Transgressão da lei de Deus. Quantos mandamentos tem a lei de Deus? Então, veja, uma pessoa para ser batizada, Ela tem que conhecer a lei de Deus. Ou seja, receber as instruções da palavra. Porque se não, ela se batiza. Na mente dela está tudo certo. Mas inconscientemente ela vai continuar no pecado. É o que acontece com muita gente aí. É batizada, mas não estudou a lei de Deus. Não conhece. Por isso que, entenderam? Para a pessoa morrer para o pecado, tem que saber o que é pecado. E para saber, tem que estudar sobre a lei. O que aconteceu aqui. Aí sim, meus amigos, a pessoa interna é o passado. Eu vou dizer para vocês nessa noite. Vocês agora têm uma página em branco na vida. Vocês agora têm um novo horizonte. Não que serão perfeitos. Não é isso. Ninguém é perfeito. Talvez na guarda do sábado ainda vão, sabe? Alguns ajustes. Isso é normal. Algumas coisinhas que... E outra, irmãos. Olha aqui. Nós, mais velhos na fé, Temos que abraçar os mais novos. Irmãos, o batismo não é o fim. Batismo é o? Começo. E eu vou repetir. Batismo não é o fim. Batismo é o? Começo. Começo de uma nova vida. Uma criança já nasce andando? Já nasce com 15 anos? Não, não tem como. Uma criança nasce e quando começa a aprender a andar, a mãe e o pai falam, filho, segura ali e vem, solta a mãozinha. E a criança dá um passinho, dois, três e cai. Aí você arranca a cinta e fala assim, por que você não andou? Onde já se viu? Eu já me ensinei que é assim? É assim que o pai faz? Não. Irmãos, você até acha bonito, né? E vai lá e abraça, e beija o pé da criança, e beija a mão da criança e fala, você vai conseguir. Irmãos, quando a pessoa nasce de novo, é batizada, ele não tem a mesma experiência que tem uma pessoa de 30 anos na igreja. Você que tem 30 anos na igreja ou mais, você já passou por dificuldades, já foi fortemente tentado, você já passou por lutas e permanece firme. Amém por isso? Você não pode querer que um adulto ou uma criança tenha a cabeça de um adulto. Então, irmãos, aqui estão começando tudo de novo. E sabe o que eles precisam? De um ombro amigo, de um abraço, daquela visita, chamamos de padrinho espiritual, tutor da fé, guardião da fé. Amém, meus amigos? Amém. Deus seja louvado por vocês. Deus seja louvado. Eu finalizo essa primeira parte. Olha pra cá. Eu tenho certeza que há pessoas aqui nessa noite que estão sentados aí, que não estão com a beca do batismo, mas têm todas as condições de se batizar ainda hoje. Eu creio que há pessoas aqui que estão prontas para o batismo, mas, sabe, estavam em cima do muro e já conhecem a verdade, já estudaram e eu vou dar um recado pra vocês. Olha pra cá. Você que está aqui nessa noite, assistiu as programações aqui, quem conhece já o caminho, já está bem todos os bíblicos, mas você ainda não se decidiu para se batizar, eu digo pra você, ainda há tempo. Eis aqui água. O que impede de você ser batizado? Eu creio que tem casais aqui, tem pessoas aqui, que podem falar assim, tem mais uma beca aí? E tem. E eu tenho certeza que você pode se batizar. E se tem alguém assim nessa noite, e está ouvindo a voz de Deus, não fique sentado. Procure a irmã Gilda, o pastor, procure o irmão a Newton, e você vai se preparar para se batizar ainda hoje. Amém? Irmãos, estou errado ou estou certo? Tem ou tem gente aqui que pode se batizar? Então, fica em oração o problema todo, porque o Espírito Santo está aqui. Amém? Neste momento sagrado, vou convidar o meu amigo, o pastor Luiz, para ocupar o lugar sagrado do tanque do batismo. e neste momento, eu vou chamar e também diaconistas e diáconos para ajudar. Obrigado. E nós teremos em mãos uma das cerimônias mais lindas que você possa imaginar na Igreja Adventista. Nós não podemos avaliar o valor desta cerimônia, ainda na íntegra. Mas eu digo a você, irmãos, que se o céu fica em festa e cantam, você imagine o valor que tem o batismo para o Senhor Deus. Esta noite vai ficar marcada na vida de todos nós. Aqui está o nosso querido pastor e nós vamos chamar as primeiras pessoas, quem for tirar foto, por favor, não fique na frente aqui, porque nós já temos aí a questão dos pilares, está muito bonito, né? Mas não atrapalha as pessoas a enxergar, fique lá no cantinho, por favor. Eu quero chamar a nossa amiga Aparecida Pereira. É a primeira pessoa nesta noite que vai publicamente dizer que eu pertenço a Jesus. Irmãos, a palavra do Senhor diz assim, quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. Você quer ser salvo ou ser condenado? Salvo. Por isso, você precisa crer e você precisa ser batizado. E o batismo não é em nome de uma igreja. O batismo não é em nome de um ser humano pecador como qualquer um de nós. O batismo é em nome do Pai, é em nome do Filho, é em nome do Espírito Santo, é em nome da Trindade. E eu digo mais, você que ainda não tomou a sua decisão, diz a palavra, e agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados invocando o nome do Senhor. A irmã Aparecida Pereira, ela decidiu ao lado do Senhor Jesus Cristo. Tem algum parente da irmã Aparecida aqui? Não? Agora eu pergunto, quem aqui se considera irmão, irmã e parente da nossa querida irmã? Levante a mão. Amém, irmãos? Querida irmã Aparecida Pereira, para a remissão dos seus pecados, para que você tenha o nome e no livro da vida do Cordeiro, para que você seja cheia do Espírito Santo, e instrumento nas mãos de Deus, com o pastor Luiz Henrique, com o ministro do Evangelho Eterno, cumprindo a ordem do Mestre Jesus, a batiza, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém, irmãos? Glória ao nome do Senhor. Irmãos queridos, quando a pessoa desce as águas do batismo, quando a pessoa se entrega nas mãos de Deus, a Bíblia diz que o nome dessa pessoa escrito no livro da Bíblia, Ivani Nascimento, é a nossa querida Ivani Nascimento. Amém. Irmãos, aqui nós temos mais um milagre. Amém? Amém. Tivemos o privilégio de visitá-la juntamente com o pastor Luiz. Ficamos ali um bom tempo, pudemos ouvir algumas histórias como a irmã Ivani tem sido assim cada dia mais tocada pelo Espírito Santo e também transformada a sua imagem e semelhança. E hoje a irmã Ivani publicamente entra no tanque do batismo. Publicamente ela diz eu pertenço a Jesus tanto pela criação quanto pela redenção. Irmãos, um dia o próprio Jesus Cristo, nosso Rei Eterno entrou também no Rio Jordão e ali no Rio Jordão João Batista teve o privilégio, o alto privilégio de batizar o Senhor Jesus Cristo. Amém. Querida amiga Ivani Nascimento, tem algum parente direto dela aqui? Ou já está aqui registrando tudo, mais alguém lá? Vocês podem se aproximar aqui bem próximo do tanque, lá de lá ou lá de cá, porque é um momento solene, é um momento especial. você é filho da irmã Ivani que valeu. Amém. Cadê os nossos amigos daqui? Ok, temos mais lá. Bem-vindos, viu? Deus abençoe. Irmã Ivani, tudo certo? Animada? Como está o coração? Como está o coração? A senhora está feliz? Mais. Hoje é um dia especial. Muito. Amém. E só a senhora da família que hoje vai se batizar? Ou já tem alguém batizado na sua família? Não, só a primeira. Ainda falta a filha, o filho, ok. Eu vou dizer para vocês uma coisa, olha bem para mim. O mundo oferece muita coisa. Eu passei com 19 anos de idade. Mas tudo que o mundo oferece sem Deus é inusão. Eu digo para vocês que o lugar de vocês não é em fora, é dentro do tanque. Porque quem chama não é o pastor Raimundo, é o Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu vou dizer para vocês, levantem as mãos para o céu. Porque quem está se batizando é uma mulher que vale ouro. Amém. Essa mulher aqui, meus amigos, é uma mulher de Deus. Amém. E dá uma mãe, dá uma filha, né? Então também vocês valem muito para Jesus Cristo. Amém. Eu quero que vocês se preparem. Porque logo, logo teremos mais um batismo aqui. E pode servir vocês se vocês decidirem. Amém. Quantos estarão orando por estes dois jovens levantem a mão? Amém. Está vendo? Querida irmã Ivani, para a remissão dos seus pecados, para que você tenha o nome no livro da vida do Cordeiro, para que a senhora seja cheia do Espírito Santo, instrumento nas mãos de Deus. Nessa noite de festiva, o pastor Luiz Henrique, com o ministro do Evangelho Eterno, cumprindo a ordem do Mestre Jesus, ele a batiza em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus nas alturas. Glória ao Senhor nosso Deus. Eis aqui uma nova criatura. Eis, irmãos, uma nova pessoa. Alguém que agora tem o nome escrito no livro da vida conforme a promessa bíblica. Tudo o que ligares na terra terá sido ligado nos céus. E tudo o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Receba aí o carinho, a alegria dos filhos. Ai, irmãos, eu tenho certeza que há pessoas nessa noite que podem muito bem se batizar mesmo que não tinha tomado sua decisão. Deus chama você então não deixa para depois. Nós teremos agora nossa querida amiga e irmã Luciene Rodrigues. Irmãos, aqui nós temos mais um milagre. Cada pessoa quer um milagre para o Senhor. Aqui nós temos a irmã Luciene Rodrigues. Nós a conhecemos no último sábado. na apresentação da Jocelyn. Acertei? A linda criancinha quando foi dedicada ao Senhor no sábado passado pela manhã. Eu quero chamar aqui à frente sem dúvida o nosso querido irmão Jó e seus filhos estiverem aqui. É um momento muito especial. Jordan e a Brenda. Parabéns, viu, Jó? O Jó, meus amigos e os dois filhos estão recebendo os seus sonhos, recebendo estudos bíblicos e se preparando aí para o futuro para a honra e glória do Senhor. Amém! da irmã Luciene. Irmã do Senhor, eu sei que é difícil falar nesse momento. Eu sei que a emoção é muito grande, mas se você pudesse dirigir algumas palavras à igreja nessa noite tão festiva. Eu sei que para você chegar até aqui foram muitas lutas, muitas dificuldades. Você já andou por muitos caminhos, mas o Espírito Santo chamou você. E hoje você é uma nova pessoa. E não precisa nem falar, tudo o que você está agora passando para todos nós representa uma entrega total. De um coração que já teve muitas lutas mas hoje pertença Jesus. Amém, irmãos? Você está feliz? Diga amém. Querida amiga irmã Luciene Rodrigues, para a remissão dos seus pecados, para que você também tenha o nome no livro da vida do Cordeiro, que você seja fiel até o fim, instrumento nas mãos do Senhor Deus, cheia do Espírito Santo. Pastor Luiz Henrique, como ministro do Evangelho Eterno, cumprindo a ordem do Mestre Jesus, Ele a batiza em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém, irmãos? Amém. O Espírito Santo é soberano. O Espírito Santo é todo poderoso. Amém. Só Ele, irmãos, pode converter o coração humano. Aqui está o marido, o jovem, os amigos, já é um amigo de todos nós. Forma uma família muito bonita. Amém. Amém. temos aí os filhos, tem uma filha, né, que mora no Brasil. Deus seja voltado. Amém. Agora teremos um casal muito simpático da igreja. Amém. Um casal dos amigos que está em lua de mel. Amém. Amém. Nós temos aqui o nosso querido amigo irmão Éder Moreira e Claudiane Moreira. Cadê a foto? Aquela do casamento tem aí? Tem mais. Mais embaixo. Tem uma outra que ele está aí. Olha só, irmãos. Que coisa linda. Quinta-feira. Olha só. Quinta-feira agora, né? Deus seja louvado. Chegou a hora de vocês nessa noite. publicamente dizer ao Senhor Jesus muito obrigado. Momento muito especial. Obrigado. Irmãos, nós queremos convidar aqui à frente os familiares da nossa querida amiga Claudiane. Estão por aqui? Os familiares, amigos. podem vir aqui à frente os familiares da irmã e do Aldiano e os familiares do Éder. hoje, irmãos, hoje, irmãos, hoje é uma noite de festa. Hoje é uma noite especial. E todos os amigos, os parentes também são especiais. muito obrigado pela presença de vocês. podem se aproximar bem, aqui próximo do tanque. Maravilha. Maravilha. Muito bem. queridos amigos, irmãos, irmãos, Éder, esse momento é muito especial. o que você está sentindo no coração e que você poderia dizer para a igreja nessa noite expressando sua gratidão e louvor a Deus por esse momento tão sublime na sua vida. Primeiramente, agradecer a Deus por estar aqui novamente, né? Realizando o som em que era trazer a minha esposa para a igreja. E ele conseguiu, não foi eu que eu tenho certeza de isso. E como o Senhor diz, há muitas pessoas que estão aí e decidem, que tomem a decisão porque o fim dos tempos está chegando e a porta só está se fechando, se fechando cada vez mais. Só que a gente está acomodando quando isso não está acontecendo. A gente, às vezes, não quer nem ver, não quer sentir. Do momento até agora, não há mais. Amém, irmãos? E quem está fazendo a pele é ele dentro do tanque, motivado pelo amor a Jesus Cristo. Se alguém aqui nessa noite que tem todas as condições de se batizar ainda hoje, está tudo certo ainda há tempo. Hoje, se ouvir-te a sua voz, não endureçais o vosso coração. Nunca deixe para depois o que você pode fazer agora porque o amanhã não existe, o amanhã pode existir. Deixe sua vida nas mãos de Deus, garanta a sua salvação em Cristo porque Deus quando chama é porque chegou a hora. nós parabenizamos aos dois o Éder e a Claudiane e queridos para a remissão do pecado de vocês para que vocês tenham o nome do livro da vida do Cordeiro para que vocês como um casal sejam um casal exemplar cheios do Espírito Santo e instrumentos de Deus para proclamar o nome do Senhor neste lugar neste país o pastor Luiz Henrique o ministro do Evangelho Eterno cumprindo a ordem do nosso grande Mestre Jesus Cristo batizo vocês em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Amém irmãos Glória a Deus nas alturas Amém É uma cerimônia muito simples mas também muito profunda Amém Aleluia Glória ao nome de Deus Esta cerimônia assinala o enterro de uma velha vida e assinala o início de uma nova vida em Cristo Jesus Amém Os amigos os parentes estão aqui Irmão José Carlos tem sido um instrumento nas mãos de Deus a esposa e os parentes quando Jesus Cristo retornar com seus milhões de anos ele vai colocar um grupo à direita e um outro à esquerda o grupo da direita vai ouvir Vinde o grupo da esquerda vai ouvir Apartheid eu já tomei a minha decisão eu quero estar ao lado direito para ouvir Vinde Amém mas muita gente vai ouvir Apartheid que não seja você que não seja eu Deus seja louvado pelo Éder e pela Claudiane e agora meus amigos nós teremos mais um casal um casal muito simpático um casal muito assim especial para todos nós um casal que tem passado também por muitas dificuldades para chegar até aqui mas todas as barreiras foram quebradas muito bem todas as barreiras foram quebradas porque Jesus vai à frente e quando ele vai à frente não há barreiras quando ele vai à frente não há nada que impeça porque ele está no comando coração humano irmão só Deus pode mudar eu estou falando deste casal maravilhoso Kleber Rodrigues e Fabiana Rodrigues e eu falei vamos passar vocês dois não não pastor somos em três somos em três porque a nossa amiga Fabiana está grávida de cinco meses Deus seja louvado por mais um ser que está sendo gerado no seu ventre e quando a criança nascer quando a criança nascer a Fabiana vai poder dizer o seguinte meu filho ou minha filha quando eu me batizei você estava no meu ventre e no meu ventre eu já dediquei você ao Senhor Jesus Cristo amém irmãos é um momento realmente muito especial irmãos a água não tem poder nenhum para lavar o coração humano não é a água que tem poder para lavar se fosse assim você poderia tomar um banho em qualquer lugar mas não é assim biblicamente meus amigos aqui nós temos o simbolismo do sangue de Cristo o único que nos purifica de todo o pecado e a água representa a tumba no qual a pessoa se lava e sai lavada pelo poder de Jesus queridos amigos Cléber e Fabiana para a revisão do pecado de vocês para que o passado seja enterrado para que uma nova vida comece aos pés de Cristo em comunhão com ele em comunhão com a sua igreja para que vocês tenham nome escrito no livro da vida e perseverem até o fim cheios do Espírito Santo e instrumentos nas mãos do Senhor nesta noite festiva o pastor Luiz Henrique com ministro do Evangelho Eterno cumprindo a ordem de nosso maravilhoso Mestre Jesus batizam vocês em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Amém irmãos Deus seja louvado Deus seja louvado Parabéns Irmã Fabiana Parabéns Glória a Deus Aleluia Deus seja glorificado Como disse a palavra eu e minha casa serviremos ao Senhor Hoje é um dia de festa muitas fotos isso vale a pena registrar momentos tão especiais como esse e nós temos o privilégio irmãos de ter mais um casal são três casais nessa noite abrilhantando a festa batismal nós temos mais um casal de jovens ele nasceu no Brasil e ela nasceu na República Dominicana é importada um casal muito simpático um casal que tem toda uma vida pela frente para desenvolver uma vida em comunhão com Jesus Cristo eu sei que há lutas no coração há dificuldades mas todo mundo tem lutas todo mundo tem dificuldade mas com as lutas nós temos as vitórias a Bíblia diz que não há tentação que não seja humana e com a tentação Deus já proveu escape e vocês são vencedores a cada dia pelo poder de Jesus estou falando dos nossos amigos Daniel Silva e Denise Novo Burgos tem algum parente do casal? não? tem? o moço Eustaque Irmãos queridos a Bíblia diz que um dia o apóstolo São Paulo o nome dele era Saulo era um perseguidor da igreja quando estava indo a cidade chamada Damasco ele teve uma visão de Cristo porque ele ia para perseguir o povo de Deus aí teve a visão de Cristo caiu no cavalo e ficou cego depois logicamente ele se levantou e voltou a enxergar mas para enxergar teve que ficar cego e para se levantar teve que cair e aí meus amigos ele ouviu uma voz dizendo Saulo Saulo por que me persegues? veja que aquele que falou conhecia por nome Saulo Saulo por que me persegues? e ele respondeu quem és tu Senhor? e aí a voz disse eu sou Jesus a quem tu persegues Saulo ele perseguia os filhos de Jesus mas quem persegue você está perseguindo o próprio Jesus e vai se ver com Jesus e depois Saulo foi levado para um local ficou três dias sem comer sem beber e sem enxergar aí depois Ananias chegou até ele levado por Deus e diz assim Saulo por que te demoras? levanta-te e recebe o batismo e lava os teus pecados invocando o nome do Senhor três dias atrás era um bandido um assassino e agora Ananias chega e fala Saulo você está demorando para se batizar três dias tem gente que já conhece a igreja há dez anos tem gente que já conhece a igreja há muito tempo se Ananias chegasse hoje falavam assim você? imagine por isso que a Bíblia diz hoje se ouvires a sua voz não endureçais o vosso coração faça como Daniel e faça como a Bíblia parabéns a vocês hoje é uma noite muito especial coração de vocês já estão unidos pelo matrimônio vocês se tornam um só em Cristo e agora um com Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados para que vocês também tenham o nome no livro da vida que vocês sejam fiéis até o fim cheios do Espírito Santo e instrumentos para ganhar outros para Jesus o pastor Luiz Henrique como ministro do Evangelho Eterno cumprindo a ordem de nosso maravilhoso Mestre Jesus batiza vocês em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo amém 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 glória ao nome do Senhor parabéns parabéns pela sua sábia escolha essa é uma escolha irmãos que só escolhe quem é sábio e a sabedoria é dada por Jesus glória a Deus irmãos você pode ficar tranquilo que até hoje ninguém se afobou amém pastor Luiz é muito experiente e essa cerimônia é uma cerimônia maravilhosa e Deus seja louvado por vocês amém 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 pode cumprimentar o irmão Eustáquio cadê a esposa do irmão Eustáquio Eustáquio ah está aqui irmãos queridos nós temos agora mais algumas pessoas que pela graça do Senhor Jesus vão enterrar a velha vida para renascer em Cristo Jesus eu quero chamar aqui a nossa amiga Simone Couto a Simone meus amigos nessa noite a Simone nessa noite vai se reconsagrar ao Senhor Deus amém a vida meus amigos tem muitos caminhos e alguns caminhos são tortuosos alguns caminhos são caminhos que tem muitas armadilhas mas o Senhor Jesus Cristo quando vai à frente ele limpa ele conserta ele abençoa ele purifica amém e a irmã Luciana Simone a irmã Simone nessa noite ela vai também se reconsagrar ao Senhor Deus tivemos também o privilégio de visitá-la juntamente com o pastor Luiz e o coração dessa nossa querida irmã Simone foi tocado do Espírito Santo amém irmãos e como expressão de sua gratidão a Deus como expressão de seu louvor a Deus nessa noite ela vai cantar uma música e essa música é para Jesus Cristo ser glorificado e também para o nosso deleite espiritual amém vamos ouvi-la neste momento para a honra e glória do Senhor Deus se você quer esquecer um passado que tanto faz sofrer encontrar de novo a felicidade voltar a sorrir mas a culpa atormenta e o país a dia não se esqueça que seu salvador o espera de braços abertos é só dizer Deus estou aqui arrependida implorando o teu perdão Deus tudo sabe mas quero confessar tudo o que eu fiz perdi perdi a direção perdi a direção perdi a direção mas hoje estou aqui aqui quero recomeçar perdi a direção E só contigo eu sou feliz Deus, esperança que sou eu Sou saudade da tua companhia Amor, amor Eu nunca deixei de ouvir Cansei de lutar sozinha E hoje sou aqui Quero recomeçar Porque o teu perdão tudo apaga Posso recomeçar Porque o teu perdão tudo apaga Não recomeçar Amém, irmãos? Irmãos queridos Simone Conto Parabéns pela sua sábia escolha Deus tem um plano na sua vida Deus tem um plano maravilhoso E nessa noite você literalmente vai recomeçar Como todos nós, batizados ou não Temos que recomeçar também Porque todos nós somos pecadores E precisamos de Jesus a cada momento da nossa vida Por isso, louvados-se a Deus por você Deus te ama muito E para a remissão dos seus pecados Para que você Tenha uma nova vida em Cristo E seja cheia do Espírito Santo Vencedor a cada dia Para que você seja instrumento nas mãos de Deus Pastor Luiz Henrique Como ministro do Evangelho Eterno Cumprindo a ordem de nosso maravilhoso Mestre Jesus Ele a batiza em nome do Pai E do Filho e do Espírito Santo Amém Amém Amém, meus amigos Amém Glória a Deus nas alturas Glória a Deus nas mais altas nuvens Cadê o marido? Os filhos? Aqui na emoção da música Até esqueci de chamá-los Mas estava prestando atenção e deleitando na música E aqui está Um dos filhos Temos o Miguel e o Gabriel Tivemos o privilégio também de conhecê-los Lá na igreja de Corabel E glorificado seja o nome do Senhor Irmãos queridos Temos mais duas preciosas pessoas Mas eu quero chamar mais Não só duas Se há mais alguém aqui nessa noite Que ouve a voz de Cristo falando ao seu coração Não deixe para depois o que você pode fazer hoje O Espírito Santo está chamando você Ainda há alguma beca de batismo lá? Eu creio que há Pastor Pastor Mas eu não vim preparada Não vim preparado Mas Deus te prepara Querida amiga Elionária de Souza Uma reconsagração também muito maravilhosa e especial Ao Senhor Deus Estive conversando com ela hoje na hora do almoço E a Elionária disse que o seu sonho Que já está em andamento, né? Já está em andamento para a realização Ela deseja, irmãos Ser evangelista Amém E ela está se preparando Se equipando Já tem vários materiais A Bíblia acima de tudo Mas também já tem projetor de vídeo Tem outros materiais E ela até diz Pastor Eu quero ir na frente Preparando o caminho Depois quero convidar o Senhor Depois da semana Eu falei Amém Isso é visão evangelística, né Pastor? Pastor O Senhor que está aqui nesta noite E a gente vê literalmente a expressão de gratidão do Senhor em todos nós Uma palavra, pastor, para todo o grupo aqui Deixa eu passar desse lado aí por causa do microfone Pastor, o que o Senhor disse para este grupo maravilhoso de homens e mulheres E tem gente ainda que não tomou decisão, mas... O que o Senhor diz a todos nós e para Deus neste momento? Nós queremos expressar a nossa sincera gratidão a Deus Porque durante esta semana, pastor Nós sentimos a presença dele conosco Alguns casais que estão aqui Que não viam condições de estarem hoje sendo batizados de fome Agradecemos a presença do Senhor Manuel Batalhas Que está aqui E que nos ajudou na legalização de alguns casais E nós vimos a mão de Deus Porque em alguns momentos A coisa ficou muito complicada Para nós resolvermos Mas Deus atua E nós estamos a ver a todos vocês que estão aqui Nunca é tarde Para alcançar a nossa salvação Um grupo celeste está sendo batizado nesta hora Amém Mas você que ainda não foi conforme ele O apelo e a palavra do Senhor Você também é escolhido em um coordenado especial Deus chama todos nós Deus te chama E a Bíblia diz que você ouvir a voz dele A voz do Espírito Santo Não endurece o Senhor E Deus os abençoe Amém Amém irmãos Deus seja louvado Amém 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 Deus seja louvado Amém 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 Ele a batiza em nome do Pai E do Filho e do Espírito Santo Amém Amém irmãos Glória ao nome de Deus Parabéns e Melonária A alegria do céu pela sua entrega O Senhor Jesus Cristo está sorridente Ele sorri Ele olha para você A Bíblia, Ellen White diz Ellen White diz no livro Serviço Cristão Outros livros também Que o verdadeiro discípulo Ele nasce no reino de Deus Como missionário E eu vou contar o segredo para vocês O segredo para ninguém Abandonar a igreja Nem abandonar a fé É você ser batizado E se engajar na obra do missionário É você ser um Um missionário No dom que Deus lhe concedeu Deus concedeu um dom a cada um aqui E você não deve enterrar esse dom Você deve servir a Deus A sua igreja E você deve se colocar inteiramente à disposição do Senhor Eu creio que nessa região aqui Muitos pequenos grupos podem se abrir É um meio excelente É um meio excelente de começar uma igreja Uma nova comunidade cristã E tem trabalho que não para Nós temos muitos brasileiros Nesta região E tem muitos que Não foram batizados Irmãos queridos Seremos a última pessoa dessa noite Nossa querida irmã e amiga Clori A irmã e amiga Clori Tem uma história linda Lindíssima E hoje Publicamente Ela diz Eu Alcancei a verdade Daqui a pouquinho Eu vou pedir para que o pastor Diga algumas palavras Porque ele acompanhou de perto Temos também o Lítio Que está aqui Tem mais algum parente da nossa irmã O seu filho Gregory Bem-vindo Obrigado pela sua presença Deus abençoe Gregory Jesus tem o nome de Deus Pastor O Senhor tem acompanhado Sabe até melhor Da história da irmã Clori E O testemunho dela é muito bonito O Senhor até contou um pouquinho aqui Por favor Queridos amigos e irmãos Atenco para tudo Nesta terra e nesta vida A irmã Clori é uma pessoa muito especial Para nós e principalmente Para o nosso querido Jesus Nós conseguimos chegar até a nossa irmã Clori Como o pastor Raimundo mencionou Através Do ministro da paz de impresso Chamado Lídio Que visita e que vai e que busca E através dele E através dele Ele me convidou O pastor Eu não posso Devido às minhas Descansibilidades Eu tenho que estar aqui Eu tenho que estar esperto Eu tenho que estar em Massachusetts E ele então pediu para que eu acompanhasse E a nossa irmã Clori Clori abriu as portas A casa dela E algumas noites Lá saímos de lá 11, 11 e meia Estudando a palavra de Deus Ela perguntava E buscava o conhecimento Nesta semana juntamente com o pastor Raimundo Ela disse Ela externou uma frase fantástica Há 40 anos Eu tenho que perseguir a verdade Há 40 anos A irmã Clori tem uma experiência evangélica De longos anos De algumas décadas Porém queridos A experiência dela tem sido adicionada A cada momento A cada ano Que a sua existência E ela chega aqui Com o coração aberto Muito sincera Destenida Convita Daquilo que está fazendo Amém Eu tenho a plena certeza Que essa será um instrumento Nas mãos do nosso Deus Pela disposição E pela entrega Uma alegria Uma alegria É uma alegria ter ela aqui Estamos felizes Por ter o caminho Entre todos nós Que Deus abençoe É uma glória Você tem algo a dizer Você tem alguma expressão De coração A senhora que Nos disse lá Aquela noite Que já estudou Já Foi líder Em outras denominações E a senhora Estava sempre à procura A senhora mostrou Uma Bíblia pra gente Irmãos É interessante A Bíblia que ela nos mostrou Na nova versão internacional E ela mostrou Cada capítulo Que ela lia Ela marcava a data Marcava a data O outro capítulo Capítulo marcava a data E toda a Bíblia Irmãos De Gênesis A Apocalipse Ela leu tudo E leu em quanto tempo? Em seis meses Veja a sede Que esta mulher Tinha De conhecer a verdade E quem nos dá procura Deus Guia Não há pessoa Irmãos Que Deus vai deixar Se desencaminhar Pelas trevas Não há pessoa Sincera nessa terra Que o Espírito Santo Não vai alcançar Irmã Glorio Teria alguma coisa Especial Que que você Poderia dizer Eu tenho só uma frase Para dizer para vocês Muito simples Que eu peço Ao Deus Maravilhoso e grande Que vocês são 40 anos Não busque de Porta em Porta Não sente Numa cadeira E nunca sente Chafado para ser Um membro De uma igreja Mas procura Jesus Urgente Amém Porque ele mesmo diz Eu estou Forte e baixo Abra uma porta Para Jesus Deixa ele entrar Em suas vidas Como eu tenho Perseguido A palavra de Deus Toda vez de 40 anos Amém Mas eu venho Atendendo E eu quero passar Para vocês Tudo que eu já passei Eu não quero Que ninguém passe Nada Do que eu passei Mas eu Como exército Eu tive O meu deserto Para caminhar Eu tinha que atravessar O outro lado Eu tinha que atravessar O mar E o mar Talvez eu tivesse Que chegar aqui Na América Eu descobri A verdade Eu já conheci Se eu disser Para vocês Que eu conheço Do cardecismo Ao budismo Todas as seitas Que vocês puderem Imaginar Eu li Porque Eu queria a verdade Nada mais Que a verdade Eu queria um Cristo vivo E um Cristo reto Eu não queria Qualquer coisa Sabe Eu podia ser Uma pessoa milionária Hoje Mas eu não percebi O dinheiro Eu percebi O evangelho Mas eu percebi Como eu digo Persegui Não no lado mal Da palavra Mas descobri A verdade De cada palavra Que as vezes Quando eu orava Eu dizia Senhor Fala comigo Nas entre mim Desse capítulo Porque eu quero entender Porque eu Eu não sei Talvez Amigo português Eu posso falar Também Porque nós nunca Conhecemos a palavra Que devemos conhecer Mas gente Não usem Bíblia Como se fosse desodorante Eu brinco muito Mas Não persigam Não venham Só apenas por vir Mas venham Por amor Porque a dor A dor de você Ser rejeitada Por todos Que pensam Que sabem Conhecem a palavra Que Deus É muito triste Aprendam Isso meu filho É pra você também Não jogue seus 24 anos Sem bicho Eu te criei Você é uma planta Que Deus me deu Amém E como planta Eu estou devolvendo Pra Jesus Eu tentei fazer o melhor E o melhor Pra você É pra você Amém Amém Irmãos Que coisa espetacular Deus seja louvado Amém Querida amiga Irmã Dori Para a tradição Dos seus pecados Para a concretização Dos seus sonhos E da sua busca Você literalmente Buscou E a palavra Diz Buscar-me eis E me achareis Quando eu buscar-lhes De todo o vosso coração Para que o seu nome Seja escrito No livro da vida Para que você Seja cheia Do Espírito Santo Para ser instrumento Nas mãos do Senhor Deus do Universo Pastor Luiz Henrique O ministro do Evangelho Eterno Cumprindo a ordem De Jesus Nosso Mestre Ele a batiza Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Deus abençoe o Grégory E o nosso pedido É que o Grégory Seja também Abençoado por Deus E que logo logo Dê esse mesmo passo Entregando a vida A Cristo Para ser batizado também Amém 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 Irmãos queridos Agora eu quero fazer uma oração Pastor Luiz Estará se retirando Para depois entregar os certificados Mas eu quero fazer uma oração em prol de todos vocês Que ainda não são batizados na igreja de dentista Mas estão se preparando para um futuro batismo Eu quero orar para que Deus prepare você para o batismo Não sei quando, não sei que data Mas Deus já tem uma data especial para você O tempo de Deus é sempre hoje para você tomar a sua decisão E eu quero saber nessa noite Quantos nós temos aqui que ainda não são batizados na igreja de dentista Levante a mão por favor, onde você está, levante sua mão Você pode ficar em pé por favor Levante-se você que não é membro batizado na igreja E eu quero que você venha aqui à frente, bem pertinho do tanque Você que não é membro batizado da igreja Vem aqui bem perto do tanque E eu quero orar com você aqui E depois vamos dar o seguimento Nesse programa, o encerramento dele Obrigado Pode vir, você que não é membro batizado ainda na igreja Mas você quer se batizar futuramente Levante-se e venha aqui Talvez você já foi batizado e se afastou da igreja Você precisa de uma reconsagração da vida Então dê um passo de fé também Pode se aproximar, Deus seja louvado Nós vamos orar ao Senhor em prol de cada um de vocês Amém Toma o destaque, Deus abençoe Deus abençoe a cada um aqui Agora, vocês que estão aqui à frente Eu vou dizer para vocês uma coisa Nós temos aqui a liderança da igreja Tem mais? Oh, maravilha Por favor, podem se aproximar Deus abençoe Isso Eu quero dizer uma coisa a vocês todos aqui Eu já estive onde você está Eu já estive do jeito que você está Eu também tomei a minha decisão E Deus me chamou Eu tinha 19 anos quando eu fui batizado Dia 30 de novembro de 1991 Em Sorocaba Interior de São Paulo No tanque onde se batizaram toda a minha família Foi assim, bonito Eu não esqueço daquele dia Eu não fiz nenhum curso livre Mas nenhum Eu peguei uma série de estudos Chamados Cristo em breve virá Ou Cristo em breve voltará Preparado por um pastor chamado Henrique Med Que já é falecido Pastor exigemista E eu fiz apenas Três ou quatro lições Desse curso Mas eu fiz pessoalmente E ninguém me deu estudo de vida Eu estava na beliche de casa E eu pegava uma folha daquela Ela pegava a bíblia do meu jeito E eu folhava ali E eu lembro que um dos assuntos Era os sinais da volta de Cristo E ali falava do escurecimento do sol Escurecimento da lua E queda das estrelas E os poderes dos céus Que sejam abalados E eu perguntava para o meu irmão Pedro Pedro, isso aqui já aconteceu? E ele falou assim Já E quando ele falava já Isso era uma seta no meu coração Eu tomava assim um choque Falava, meu Deus Irmãos O escurecimento do sol Da lua se deu Aqui na Nova Inglaterra Foi um cumprimento De Mateus 24, verso 29 Você vai estudar Você vai ver A região que você mora É uma região histórica Para o mundo todo Eu mandei um e-mail Para o nosso presidente Lá no Brasil Mostrei para o irmão Hamilton Eu pesquisei nos escritos De Ellen White E Ellen White Fala que nessa região Da Nova Inglaterra É preciso fazer uma obra Especial De evangelismo E foi aqui, irmãos Nova York Essa região toda Dos Estados Unidos Que é o berço Da nação Ou do povo adventista Do Sete Medina Amém A igreja adventista Como placa Ela foi estabelecida aqui Há mais de 160 anos Atrás E a igreja Meus amigos Tem uma organização Maravilhosa Jesus é o cabeça Amém Temos uma rede De escolas Universidades Sanatórios Temos uma rede De rádios E TV Pregando o evangelho Ao mundo todo Temos a rádio mundial Adventista E a cada 52 segundos Três pessoas Se batizam na igreja Amém Por dia são milhares A igreja adventista Eu digo a vocês Não é mais uma igreja Não falo isso Como exclusivista Não é isso Mas Deus Estabeleceu essa igreja Amém Não é fundada Por um homem Não é fundada Por Ellen White Por Guilherme Miller Por mim ou por alguém Ela surgiu De uma profecia bíblica Que está em Daniel 8 Verso 14 Um dia vocês vão estudar Então você está sendo chamado Para um movimento Não é parado não É movimento Porque nós temos Uma mensagem a dar Jesus disse Inde Pregar o evangelho Então eu digo Para vocês uma coisa Chegou a hora De vocês também Fazerem parte desse povo Porque um dia Cristo vai voltar Com seus milhões de anos Ele quer encontrar Todos vocês preparados Por isso Eu quero que depois A igreja aqui Pegue o nome de vocês Um endereço E que proporciona A vocês um curso Bíblico Talvez Se não der na casa Faz aqui na igreja Uma série Mas eu quero que vocês Estudem a Bíblia Se você falar Pastor Eu não quero ser batizado Não há problema Mas eu quero que você Faça um curso Bíblico Você estude Depois você toma A sua decisão De que lado você vai ficar Mas eu digo uma coisa a você Quem estuda a Bíblia Corretamente Não deixe de entregar O coração triste Todos Se der por favor Vamos fazer a oração Depois o pastor Luiz Assuma aqui a palavra Para a gente entregar Os certificados Aos nossos Batizados Vamos fechar os olhos Senhor nosso Deus E nosso Pai Criador dos céus E da terra Louvado e exaltado Seja o teu nome Por essas Doze Preciosas Pessoas Que foram Batizadas Nesta noite Há duas semanas O Leandro Também foi batizado Aqui E nós louvamos O teu nome Por isso também Pai querido Que essas pessoas Que foram batizadas Hoje Permaneçam firmes Na fé Na doutrina Na comunhão Na pregação Da tua palavra Amém E Pai querido Esse grupo De homens e mulheres Que vieram aqui a frente Crianças também Jovens Esse grupo De pessoas Que ainda não são Batizadas Que todos eles Estudem a tua palavra Que eles se preparem Para o batismo E que acima De qualquer coisa Se preparem Para o reino celestial Amém Eu quero pedir a tua bênção especial Sobre todos eles Quero pedir a unção Do teu espírito Que eles sejam felizes Que tenham paz Do coração Que sejam vencedores A cada dia E que o inimigo Não tenha poder Sobre a vida deles Amém Que eles estudem A tua palavra Sejam batizados Em instrumentos Nas tuas mãos A proclamar O teu nome E preparar Outros também Para o reino celestial Amém Pai querido Continua conosco Nesta noite Que o teu nome Seja sempre exaltado Em nome do Senhor Jesus Amém 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 Então depois Eu não sei se a igreja Conhece Talvez a nossa recepção Já tenha o nome Todos Tudo certo? Ok Então Vocês podem se assentar Obrigado Porque vocês vierem Parabéns E por favor Aguardem Agora O pastor Luiz Já está aqui Com a sua equipe Para proceder A parte Queremos convidar A nossa irmã Maria José Secretaria da igreja Ela encontra-se Com os certificados Nós queremos Entregar os certificados Nesse instante Esse é outro Momento especial Você que veio Nesta noite Nós Apreciamos A sua presença Conosco O seu carinho E que Deus Continue Abençoando Você e sua vida Bem Vamos lá então Ok Nós vamos chamar Então Os batizantes Para receberem Certificados E vamos chamar A irmã Luciene Rodrigues Rodrigues Obrigado Minha irmã Você vai receber O seu certificado Mas nós queremos Te dar a oportunidade De quem Você quer receber O seu certificado Você pode